Bom dia, gente! Bom dia! Ah, melhorou, bom dia, viu? Eu dei um bom dia, assim, o pessoal estava ainda com preguiça do bom dia, olha só. Bom dia a todos e todas, sejam todos muito bem-vindos. Quem não conhece a casa, seja muito bem-vindo. Quem já conhece também. Nós hoje vamos tratar de um assunto muito interessante. Tenho uma amiga, uma amiga aqui do Sul, que nós nos conhecemos e avançamos nesses assuntos. E é um assunto muito importante, que nós, às vezes, não nos damos conta da importância dele. Que são as altas habilidades e superdotação. Então, identificar isso, como identificar? E, mais que isso, identificar também pessoas com deficiência, dupla excepcionalidade. O que é dupla excepcionalidade? Hoje nós vamos aprender um pouquinho sobre isso. Então, nós vamos convidar para compor aqui, neste momento, nesta apresentação, a Esther Alves Pacheco, presidente da Federação Nacional das Associações Pestalozzi, Fena Pestalozzi, Fena Pestalozzi. Nós vamos convidar também O presidente da Frente Parlamentar em Defesa dos Direitos das Pessoas com Altas Habilidades, Superdotação, vereador Alvoni Medina. Quero convidar também a minha amiga Tem que ler nome, né? Idosa, está assim. Lessandra Rodrigues, que é presidente da Associação Gaúcha de Altas Habilidades e Superdotação. Muito obrigada. Vou, de imediato, então, passar a palavra para a Esther. Vamos nos sentar. Quero informar que está passando ao vivo pelos canais da Associação Pestalozzi de Canoas, pela Rádio Pestalozzi, pelo Facebook e pelo YouTube. Vou passar, então, a palavra para a Esther, porque esse assunto também está no DNA da Federação. Bom dia. Eu quero cumprimentar quem está nos acompanhando, né? Está aí online, já iniciando o acompanhamento. Mais um dia do seminário, né? Acontecendo o terceiro dia. A nossa gratidão por ter escolhido estar aqui na Associação Pestalozzi de Canoas nessa manhã. Tá? Sejam bem-vindos. Obrigada, viu, Esther? Eu quero dizer, né? Contar, assim, o início, no início da Federação Nacional, Dona Helena Tipoff, quem uniu o movimento, né? As Pestalozzi que tinha lá em 1970, estava, né? Entre os seus sonhos, atender a altas habilidades. Nós conseguimos incorporar numa assembleia. A assembleia foi em Brasília, na Associação Pestalozzi de Brasília, com a professora Sara Couto, com a presença da professora Sara Couto, que nós... que ela partiu no ano passado, né? Com 93 anos. Trabalhava muito em altas habilidades. Era a nossa presidente de honra, da Federação Nacional. E Zenita, né? Que é de Lavras, que também... É, a Bambambam, também, né? Altas habilidades, né? As duas pularam tanto nessa assembleia, quando foi aprovado a inclusão do público-alvo, do movimento pestaloziano, a altas habilidades de superdotação. Então, assim, é uma temática que, para a gente, é preciosa, porque nós resgatamos um sonho antigo e que nós queremos materializar. E, como nada acontece por acaso, nós estamos aqui juntos, e de mãos dadas, para poder caminhar e concretizar esse sonho. Como disse, primeiro foi incluído no público-alvo e agora nós precisamos efetivar. Gratidão a cada um de vocês, que escolheram estar aqui nesses cinco dias, junto com a gente. Eu quero cumprimentar tanto aos colaboradores da Associação Pestalozio de Canoas. Nós estamos aí também com vários participantes que não são da Associação Pestalozio e que estão buscando formação. Isso é muito positivo. Muito bem-vindos. Eu queria cumprimentar também a professora Roseni, que é a presidente da Associação Pestalozio de Nova Friburgo, no Rio de Janeiro, que está aqui conosco. O Carlos Henrique Viana, que é autodefensor nacional, ele que é de Goiás. Cumprimentar o Raimundo Eberson, que também é meu colega de Federação Nacional, autodefensor, que é da Associação Pestalozio de Manicoré, representando a região norte. E cumprimentar o Jairo, que é o presidente da Federação das Associações Pestalozio do Estado do Amazonas, que está aqui conosco. Um abraço a todos. É uma temática preciosa e que, com certeza, vem contribuir bastante. Muito obrigada. Quero registrar a presença, que está nos acompanhando, desde a segunda-feira, a Luísa Thomas, é isto? da Rosa, que representa aqui o Conselho da Igualdade Racial. Está nos acompanhando aqui desde a segunda-feira. Também quero citar o coordenador José Canabarro, que representa aqui a Secretaria de Inclusão. Desde segunda-feira, que está conosco também, está nos acompanhando. Quero dizer a todos que estamos com mais de 190 inscritos para este seminário, muitos acompanhando presencialmente, muitos acompanhando online pelos canais da Associação Pestalozio de Canoas. Então, gratidão a todos. e entendemos, em alguns momentos, alguns não estarem em razão do seu trabalho. Uma semana não é fácil. Então, muitos estão vindo, mas também, naquele momento que não pode, estão acompanhando. Quero dizer também que a ministra do desenvolvimento, da ministra do Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos, mandou uma justificativa de ausência para nós, porque ela foi chamada para uma missão no exterior internacional, então, ela não pôde estar aqui conosco. E depois, menciono outros convidados que também não puderam vir em razão de agendas. Gostaria agora, então, de passar a palavra ao vereador Alvoni Medina. Tenho ouvido muito o nome dele, sempre que converso com Alexandra, nós conversamos sobre isso e é um prazer, uma honra tê-lo aqui. Seja muito bem-vindo. Obrigado. Pode ir. Cuidado. Oi, oi. É verdade? É para baixo, é? Não. É para baixo. Vai, vai, vai. Aqui. É na cheira. Bom, bom dia a todos. É um prazer muito grande estar aqui com vocês. Bom dia, Alexandra. Bom dia também. E dizer que é uma honra poder fazer parte também deste momento tão especial aqui da Associação Pestalozzi de Canoas e dizer que também temos na Câmara de Vereadores, além das altas habilidades, como presidente da Frente Parlamentar das Altas Habilidades de Superdotação, temos também a Frente Parlamentar do Idoso, que eu também sou presidente, da pessoa com doenças raras, também das pessoas com deficiência na Câmara de Vereadores e também com a nova frente que também nós abraçamos das pessoas com nanismo. e nos colocamos à disposição o nosso gabinete, a nossa assessoria, tudo aquilo que nós podemos fazer para ajudar, para apoiar. Temos aqui também em Canoas um vereador, um vereador Duarte, que se precisar dele também, pode contar com ele. O gabinete dele também está com as portas abertas. Qualquer coisa que vocês precisarem do nosso apoio, nós queremos realmente estar junto. E a Frente Parlamentar, quando nós criamos ali na Câmara de Vereadores de Porto Alegre, nós criamos com a finalidade de poder servir a população. A Frente não é minha, os projetos que nós fazemos ali não é meu, nós fazemos os projetos com as entidades, procuramos nos informar com elas aquilo que elas precisam, quais são os seus anseios, quais são os seus objetivos, aquilo que lhe angustia, porque nós vemos o quanto as mães, onde estivemos ali apresentando o meu nome. Nós temos ali as mães, as mães que estão lutando por essa causa também. Coordenadoras regionais, vereador, região litoral, Rio Grande do Sul, região grande Porto Alegre. Região litoral, o meu nome dela? A Márcia e a Cris. Márcia de Litoral. Cristiane. Cristiane. Isso. E a nossa colega da associação, a Fernanda. Estava com a gente ontem. E a gente vê, pessoal, a angústia das mães de lutar pelos seus filhos e, às vezes, não ser atendida. Os seus filhos, infelizmente, muitas vezes, não ter o olhar das escolas, dos professores, dos diretores da escola, do próprio, às vezes, poder público, que deveria estar bem avançado e a gente vê que falta muita coisa ainda para a gente poder fazer um atendimento melhor, mais humanizado para as pessoas, de lutar realmente pelos direitos e esses direitos serem respeitados e o poder público realmente abraçar essa causa, que eu estou vendo também, onde tivemos uma reunião com a secretária Janaína, lá de Porto Alegre, secretária de Educação. levamos para ela também essa situação das atas de habilidade nas escolas, do atendimento. Ela me falou que na rede tem apenas 20. 20 pessoas que foram... São 20 identificados somente para toda a capital. Exatamente. E imagina aqueles que têm a dupla condição, que têm uma deficiência, então, nem se passa a condição de ele ter a possibilidade de superdotação. e ela tem mais de 318 escolas conveniadas com a prefeitura. Do município, são 98, são mais 200 e poucas conveniadas. Então, a gente vê o quanto ainda as coisas precisam dar. Isso tem que acontecer quando esses professores, eles vão se formar. Ali já tem que começar, ali já tem que sair, o professor já, com esse olhar, com essa visão, de identificar na sala de aula aquele aluno que se destaca, que muitas vezes é tido como um jovem problemático na sala de aula, porque ele se destaca em algum tipo de matéria e acaba sendo deixado de lado. Então, a gente não pode ficar de braços cruzados, nós temos que lutar. Eu quero parabenizar vocês que estão aqui, que vieram aqui, que estão nessa luta pela causa. Que Deus abençoe essa caminhada de vocês e contem conosco. Que Deus abençoe. Eu vou ficar aqui mais um pouco, que 11 horas eu tenho lá na Câmara de Vereadores. Eu sou, esse ano, presidente do partido, então eu tenho que estar nessa reunião. Mas eu me sinto honrado de estar com vocês. Pessoal, que Deus abençoe e um bom seminário a todos. vereador, se quiser continuar conosco aqui no palco, fique à vontade. Eu sei que a Esther tem outro compromisso urgente, então, agradeço a presença, ela estará conosco logo mais também. Pode passar aqui. Alessandra, então, fique à vontade, a palavra é sua. Bom, gente, eu vou pedir permissão aqui para tirar a máscara, para a gente poder conversar um pouquinho melhor. Bom dia para todos os presentes. É uma grande alegria, uma grande satisfação para mim, enquanto presidente da associação, estar aqui hoje com a grande parceira da associação, que é a Pestalose. A Pestalose, há uns três ou quatro anos atrás, abraçou e acolheu a associação aqui na sede. Nós somos parceiros, a Pestalose nos abriu as portas. E nós vamos falar, hoje a gente vai fazer um bate-papo, a gente vai falar um pouquinho mais sobre superdotação, o que é a superdotação, a gente vai falar da dupla condição ou dupla excepcionalidade, a gente vai abordar um pouquinho disso, porque é um assunto que praticamente não é abordado. e é muito importante que a gente quebre alguns mitos, que a gente quebre alguns paradigmas e que a gente comece a ver a inteligência de uma forma um pouquinho diferente. Eu vou abordar algumas coisas com vocês. Se quiser fazer pergunta, vai ter um momento para perguntas, a gente vai estar debatendo, a gente vai estar conversando. Agradeço aqui as mães que estão presentes da associação, que são as mães responsáveis pelas sessões regionais. Eu também sou mãe, sou especialista. Vou fazer a minha audiodescrição. Então, meu nome é Alexandra, eu tenho 45 anos, tenho, em média, aí um metro e setenta e três, uns oitenta e três quilos, cabelos um pouco abaixo do ombro, cabelos escuros, minha pele, ela é morena clara, e eu estou vestindo um vestido até o joelho preto e um sapato preto. Basicamente, é isso. Então, a gente vai começar falando da Agasd. A Agasd é a Associação Gaúcha de Apoio às Altas Habilidades de Superdotação. Só para que vocês mais ou menos entendam o processo histórico da superdotação, a gente vai falar de Helena Antipoff, uma coisa que eu lembrei, que foi uma precursora no Brasil das questões das pessoas com deficiência. Ela fez uma escola no campo, que eu acho que era a Escola do Rosário, o nome? Escola Rosário, em Minas. e quando ela começou a atender alunos com necessidades especiais, como se falava na época, ela começou a perceber que alguns desses meninos e meninas tinham uma diferenciação. Como assim? Ele tem deficiência, mas ele também tem algo que não está batendo aí, com o que as pessoas falam. e começou a chamá-los de bem dotados. Mais tarde, isso passou para superdotados e hoje nós chamamos de altas habilidades. Então, quando nós falamos altas habilidades, nós seguimos o que o MEC preconiza, nós falamos altas habilidades barra superdotação. Significa a mesma coisa. Pode passar? Então, a H de associação existe no Rio Grande do Sul há 40 anos. então há 40 anos nós é uma associação, uma organização não governamental, sem fins lucrativos, e nós lutamos pelos direitos das pessoas com altas habilidades superdotação, sendo integrado por pais, profissionais, interessados no tema, pesquisadores e o próprio público a HSD. Quando nós falamos a HSD, nós estamos falando de altas habilidades superdotação. Pode passar? e a nossa missão, nós temos como prioridade a luta pelos direitos, das altas habilidades de superdotação, buscando melhorias nas políticas públicas, procurando contribuir com as famílias, educadores, com a sociedade em geral, para que possam reconhecer, compreender e valorizar esse público. Por isso que a associação, nesse último mandato, vem trabalhando muito forte com as questões das políticas públicas. foi aí que nós encontramos os nossos parceiros. Nós temos hoje a primeira lei que defende e que trabalha os direitos dos alunos, das pessoas com altas habilidades de superdotação, a primeira frente parlamentar instituída. Então, nós temos no Brasil a primeira frente parlamentar que aborda o tema, o primeiro projeto de lei no Brasil aprovado, que trabalha as questões de altas habilidades de superdotação. E, inclusive, essa lei está sendo também agora instituída em outros municípios no Rio Grande do Sul. E a nossa meta, vereador, é que ela vire, inclusive, lei estadual. Então, nós já temos um projeto de lei na capital, municípios reproduzindo, e também já efetivamos o agosto laranja, que é o nosso mês comemorativo das altas habilidades de superdotação. Pode passar? E aí a gente entra com o papel da sociedade civil. Sociedade civil organizada é caracterizada como uma esfera de vida humana marcada pela associação de pessoas em prol de um objetivo comum. Então, nós nos unimos em prol de melhorias para o nosso objetivo. O nosso dever é defender as causas e interesse público, influenciar políticas públicas, atuar com grupos e comunidades e lutar por problemas sociais e direitos. Então, esse é o nosso dever quanto à associação e essa é a nossa busca quanto pais e mães. Nós temos um grupo muito grande de pais e mães que procuram auxílio para a identificação e atendimento das questões de altas habilidades de superdotação. Pode passar? E aí a gente entra, então, abordando o que é, o que são as altas habilidades. O que é isso, Alexandre? Então, assim, o que a política de educação especial diz? Como é que a gente aborda o tema? Eu estou passando na frente de vocês. Estou na frente aqui, gente? Não? Não? Está bom? Então está. Política Nacional de Educação Especial define como auto-habilidosos superdotados os educandos que apresentam notável desempenho e elevada potencialidade em qualquer dos seguintes aspectos, isolados ou combinados. O que significa isso? ele pode, esses aspectos, essas características, elas podem aparecer uma, duas ou todas. Depois a gente vai esmiuçar muito rapidamente o assunto, o assunto é muito vasto, o que eu vou fazer com vocês aqui é perpassar um pouco para vocês, pelo menos, conseguirem entender o que a gente faz. E aí quais são os aspectos? Ali, capacidade intelectual geral, aptidão acadêmica específica, pensamento criativo ou produtivo, capacidade de liderança, talento especial para artes e capacidade psicomotora. Ah, Alexandra, mas meu filho precisa ter tudo isso? Não, ele não precisa ter tudo isso para ser considerado um superdotado. Pode passar? Então, só para mais ou menos a gente dar uma perpassada rápida. O que nós seguimos no Brasil? O que o MEC determina? O MEC traz como base, como pilar, o conceito baseado em dois teóricos muito famosos nos Estados Unidos, que hoje são os mais procurados para superdotação. Então, assim, Renzulli é um psicólogo, um pesquisador americano, e ele desenvolveu a teoria dos três anéis. nós conhecemos como anéis de Renzulli. O que que quer dizer esses anéis de Renzulli? Ele fala que a pessoa superdotada, esse ser, a superdotação, ela se dá da construção de três anéis, de três características que nós chamamos de anéis, que é habilidade acima da média, comprometimento com a tarefa e criatividade. Então, quando um aluno, uma criança, um adolescente, um jovem ou um idoso, ele é, ali, habilidade acima da média, alguma área do conhecimento em relação aos pares da mesma idade e origem social, cultural. É quando a gente vê aquele aluno, aquela criança, e ele é diferenciado. É quando você vê que ele pensa de forma diferente, que ele age de forma diferente, que ele inventa coisas diferentes. É aquela criança que você diz assim, olha, ele está diferente para as crianças da mesma idade. Ele está ali, quando a gente olha, a gente sabe. Então, a criança já apresenta esse primeiro anel. O segundo é comprometimento com a tarefa. É quando ele gosta demais de um determinado assunto, ou seja, dinossauro, ou seja, animais, ou seja, biologia, o que for, letras, números, ele tem uma fixação. Mas aí a gente também tem que tomar muito cuidado para esse comprometimento com a tarefa não ser confundido, no caso do Té, com aquele, como é que eu vou dizer para vocês? Oi? O hiperfoco. tinha me faltado a palavra. Aí as minhas mães estão bem afiadas com o hiperfoco. Então, ele sabe muito. Você vai conversar com uma criança que tem um comprometimento com a tarefa e gosta de um determinado assunto, ele vai desmembrar todo o assunto, independente do que seja, ele vai conhecer muito sobre esse assunto. E criatividade, que é pensar em propostas diferentes, aquela criança imaginativa, que pensa em tudo, que desenvolve coisas, mesmo que sejam ilógicas, essa cabeça está sempre maquinando algo. Então, a junção desses três anéis, e ali está ali, os três anéis é de onde sai o comportamento superdotado. E essa malha por baixo que ele coloca significa o ambiente social, cultural onde esse ser está inserido. Então, o que vai acontecer? A criança, ela já nasce com o estímulo superdotado, só que o que vai fazer diferença é o estímulo que ela recebe. Essas habilidades, elas podem ficar adormecidas e essa criança nunca desenvolveu todo o potencial que ela tem, ou ela pode ser estimulada devidamente e ter aí um desenvolvimento maravilhoso de suas habilidades. Pode passar? Então, apresentando esses três anéis, quando a gente verifica esses três anéis na criança, adulto, adolescente, jovem, que seja, a gente vem para um outro, um outro teórico que é Gartner, e Gartner traz para a gente as oito inteligências, teoria das inteligências múltiplas. E aí a gente entende que ele tem o perfil de superdotado e aí depois que a gente vê que ele tem o perfil de superdotado, que nós chamamos de indicadores, a gente vai ver quais são as inteligências, porque a inteligência não é única. A gente pode ter uma criança superdotada que vai muito mal, que não é acadêmica, mas que é sinestésico corporal. Ele pode ir muito mal na escola e muito bem nas atividades de futebol, natação, alto rendimento que a gente fala. A gente pode ter uma criança que vai abandonar a escola, que tem vários problemas na escola, mas que vai ser um excelente músico, que vai ser um excelente pintor. E aí a gente remete na história, no processo histórico, a gente vai pensar em Mozart, Einstein, a gente vai pensar em Darwin, todos aqueles gênios que contribuíram para a humanidade, se a gente fizer uma lista desses nomes, a grande maioria abandonou a escola. Então, a gente tem que quebrar esse mito de que o ser superdotado é impecável, perfeito, e de que ele só é bom na escola, porque muitos dos nossos superdotados são péssimos na escola. Pode passar? E aí a gente tem algumas curiosidades rápidas. superdotação não é um fenômeno raro. Nós temos 6 milhões, a última contagem foi feita em 2011, nós temos 6 milhões de superdotados. Existem superdotados de ambos os sexos e todas as classes sociais. A gente tem aí um disparate nas questões dos meninos, são muito mais identificados do que as meninas. É muito difícil a gente ver uma menina, mas a menina carrega um estigma de que ela já tem que ser boa e estudiosa porque ela é menina. e quando você pergunta para uma menina adolescente com indicadores de superdotação se ela é superdotada, ela vai dizer que não, que ela é esforçada e estudiosa. Isso são questões culturais, na verdade, que o sexo feminino acaba carregando. Mas ambos os sexos e todas as classes sociais. A gente percebe um pouco mais naquelas famílias que têm um pouco mais de condição financeira a descoberta da superdotação, porque essas famílias têm mais recurso. Aquela família que tem menos recurso, ela não consegue, porque ela não tem conhecimento, ela não tem informação e essa criança dentro da escola ela é invisível. Então, essas habilidades, essa inteligência, ela não é aproveitada. Superdotada... Olha lá. Pessoas superdotadas nem sempre têm elevado o QI. Isso é verdade. Temos, sim, superdotados com QI bem alto, que nós chamamos de acadêmicos. E eles são mais voltados para a área de estudo, lógico, matemática e linguística. Mas nem todos passam em testes de QI. Então, o teste de QI é uma ferramenta muito utilizada para o processo de identificação de superdotação, mas ele não é a única ferramenta. Então, assim, nem sempre o superdotado vai ter um QI elevado. Superdotados e gênios são coisas diferentes, então, não se chama superdotado de gênio. Aí, a gente tem aqui a filha da Cris, que está indo. Que idade ela está, Cris? Está com 10 aninhos. Ela agora foi chamada para participar do programa do Luciano Huck. Ela está indo para o Pequenos Gênios. E a gente briga muito porque eles não são gênios. Isso é um estigma que eles carregam e que isso acarreta, inclusive, muitos problemas psicológicos para a criança superdotada, porque quando você fala gênio, você acha que a criança tem que ser completa, boa em tudo, psicologicamente madura, e que já nasce sabendo tudo. E isso não é correto. A criança superdotada é uma criança normal. Ela tem grandes facilidades de aprendizagem e desenvolvimento de habilidades, mas ela precisa de ajuda e de auxílio. Deixa eu ver o que mais. Superdotação não é garantia de um futuro brilhante, porque se uma criança superdotada de família muito pobre não é vista, não é percebida na escola, não é auxiliada, o que acontece. Essa criança vai usar esse excesso de inteligência muitas vezes para lidar com o que não é legal. Por que a gente tem tantos meninos, não sei se mais se fala fase, fase ainda, passando ali presos, cumprindo medidas socioeducativas. se você for fazer um levantamento psicológico e de questões cognitivas, a maioria deles é muito inteligente. Inteligentíssimos. Mas o que aconteceu? Não tiveram oportunidades, não foram estimulados devidamente, não participaram de projetos de desenvolvimento para trabalhar suas habilidades e usar a inteligência para aquilo que não era legal. superdotados podem ser muito ruins em determinadas atividades intelectuais. Sim, eles não são bons em todos, eles podem ser bons em determinadas disciplinas na escola, em outras elas podem ser péssimas. A gente tem o superdotado acadêmico que é péssimo nas questões corporais. Eles são desengonçados, eles se batem, eles caem. E, ao contrário, o cinestésico corporal é péssimo na escola e é excelente em atividade física. Superdotados podem ser muito ruins. O cérebro deles não é maior nem diferente. Isso me perguntam frequentemente. Ai, é testudo, ai, é careca, ai, fulano nasceu com a cabeça maior, é inteligente. Não, gente, o cérebro é normal, não existe nenhuma diferenciação. O que a gente tem é um cérebro que funciona, tem uma velocidade de processamento muito maior e consome menos energia. Podemos identificar o superdotado antes da fase escolar? Sim. Podemos. essa criança, essa criança, ela vai ser percebida já, dentro, com manifestos já bem precoces, ela vai trazer uma precocidade. O que a gente toma muito cuidado é que, na primeira infância, do zero aos seis anos, a gente pede, a gente faz um processo de observação desses comportamentos muito maior. o prazo de observação é muito maior porque ela pode ser só uma criança precoce e, quando ela entrar no ensino fundamental, esses comportamentos nivelam e somem aquela precocidade. Se for uma criança superdotada, esse comportamento ou ele vai aumentar ou ele vai seguir, mas ele não some. Mas pode ser assim, a gente já começa a perceber em ter idade. A gente tem crianças muito novas que começam a ler, falar. Eles trazem muito conhecimento, gostam de mapas, gostam de bandeiras, têm influência, facilidade para outras línguas. Alunos superdotados não aprendem tudo sozinhos. Gente, essa é a máxima das máximas. Não queiram que uma criança superdotada saiba tudo sozinha. Ela precisa de ajuda como qualquer outro ser humano. É um mito achar que a gente vai chegar, que aparece muito nos filmes, que a gente vai chegar, a criança vai olhar para uma parede com uma equação gigante, vai chegar e vai achar o erro. A criança, ela pode até achar o erro, mas se ela for ensinada, como esse cálculo funciona primeiro. Então, ela precisa de orientação, ela precisa de suporte, ela precisa ser ensinada, e aí, a partir disso, ela começa a discorrer todo aquele aprendizado que ela teve. E superdotados não são estranhos e nem antissocial, gente. É muito triste. A gente recebe muito na associação a reclamação de eu sou estranho, eu sou retardado, eu sou antissocial. Meu filho, ele era chamado de retardado porque ele lia livro sem figura. Então, isso são palavras, eu sei que são palavras muito cruéis, mas é o que chega para a gente. Estranho, esquisito, nerd, antissocial. e é muito, muito cruel. São adolescentes, são jovens, são crianças que passam por muitos problemas dentro da escola, eles não são percebidos, eles não são valorizados, e a grande maioria, quando entra lá na adolescência, acaba por abandonar a escola. Eles não se sentem fazendo parte de um todo, eles não se sentem incluídos, eles não se sentem fazendo parte de um grupo. Pode passar? E aí a gente entra naquilo que eu vim falar hoje com vocês. O que é dupla excepcionalidade? O que será dupla excepcionalidade, Alexandra? A gente falou de superdotação. A gente falou de um ser completo, inteligente, com questões cognitivas aceleradas, que aprende tudo com facilidade. E o que é a dupla excepcionalidade? Que é algo que se tem falado muito na atualidade, é algo que a gente vem tirando debaixo do tapete. Algo que ficou escondido e que não se abordou por muito tempo. Então, dupla excepcionalidade pode ser definida como a presença de capacidades superiores em uma ou mais áreas, que ocorrem conjuntamente a deficiências ou condições tidas como incompatíveis a essas capacidades. Pode passar? que a gente vai tentar explicar de uma forma mais simples. Dupla excepcionalidade refere-se quando uma pessoa apresenta dois funcionamentos concomitantes. Pode ser de alguma forma de deficiência, alterações comportamentais ou dificuldades de aprendizagem na escola. Alexandra, é possível eu ter transtorno de aprendizagem e mesmo assim eu ser superdotado? Sim. É possível ter uma deficiência e eu ser superdotado? Sim. É possível eu ter TEA e eu ser superdotado? Sim. Então, a resposta é sim, gente. Sim. Superdotação não é doença, superdotação não é patologia, não existe SID para superdotação. E sim, a pessoa com deficiência, transtorno de aprendizagem, pode apresentar indicadores de superdotação em áreas, muitas vezes, não acadêmicas ou em áreas acadêmicas. não é uma situação incomum para quem acha Ah, Alexandra, mas assim, no Pestalozzi eu vou ter um para todos os alunos. Olha lá. A estimativa é que um para cada dez crianças com altas habilidades pode ter algum tipo de deficiência. Então, não é pouco, Edna. O que está acontecendo? Somos nós que não estamos enxergando. Então, alguma coisa está errada. Exatamente. Por isso que nós, não é, vereador, nós os chamamos de invisíveis. Porque eles não são considerados, eles não são vistos. É mais fácil a gente ver o indivíduo dentro das suas necessidades. Vamos colocar um exemplo aí. O TEA. Só se enxerga aquela caixa do TEA. A gente não enxerga a superdotação muitas vezes que esse TEA pode apresentar. Oi? TEA. Autismo, tá, gente? Transtorno do espectro autista. Às vezes eu esqueço. Então, assim, muitas vezes a gente encaminha um aluno que tem ali indicadores de dupla excepcionalidade que seria autismo e superdotação e ele é só visto dentro do autismo. Ele não é considerado. inclusive no Estado, se a gente vai cadastrar uma criança, a gente só consegue cadastrar ela se ela tiver deficiência ou superdotação separada. A gente não consegue cadastrar um duplo excepcionalidade. E é essa a nossa briga hoje, construindo o plano decenal do Estado que nós estamos construindo para que essas coisas sejam observadas e consideradas. Pode trocar? Exemplos mais comuns que a gente acha hoje de dupla excepcionalidade. O que é mais visto dentro da dupla excepcionalidade? O TEA, transtorno do espectro autista, que eu falei, que a gente encontra hoje, aparecem muitos meninos e meninas com indicadores de superdotação dentro do autismo e dificuldades de aprendizado. Transtorno de déficit de atenção, TDAH e hiperatividade, dislexia e descalculia. Então, eles podem apresentar superdotação e são os mais comuns que aparecem, que são mais latentes para a gente. Algumas crianças, olha a observação, algumas crianças com dislexia e TDAH podem frequentemente ter capacidade intelectual inclusive acima da média. Então, a gente está muito acostumado a ver aquele aluno que não consegue muitas vezes escrever ou ler e não sabe da capacidade intelectual que esse aluno tem. Muitas vezes, inclusive, muito acima da média. E o que a gente tem que achar? uma alternativa para que ele consiga desenvolver as suas habilidades. Às vezes, não consegue escrever. O professor quer que ele escreva. E ele tem essa dificuldade. Mas o cérebro está ali, a milhão. Às vezes, a mão nem acompanha a velocidade de processamento daquele cérebro. Então, a gente tem que começar a mudar a nossa visão sobre essas coisas. E aí, tem ali um adendo. Embora as deficiências físicas ou sensoriais como paralisia cerebral ou cegueira sejam aparentes, outras como deficiências sutis de audição ou visão ou dificuldades específicas de aprendizado ou processamento auditivo são mais visíveis de detectar e, particularmente, em uma criança superdotada. Então, a gente acaba, muitas vezes, também vendo a superdotação e não considerando essa deficiência que a criança tem. Isso precisa ser considerado também. Muitas vezes, a gente vê a criança com superdotação e só foca na superdotação e não trabalha aquela deficiência. Isso precisa ser visto também. Assim como não só a deficiência e também a superdotação. A gente tem que saber equilibrar, equalizar e trabalhar as duas áreas. Pode passar? E aí, eu apresento para vocês o meu amigo Herman. Então, o Herman, ele é filho de uma amiga minha que eu tive o prazer de conhecer há uns 4, 5 anos atrás. E, na época, o ex-presidente da FADERS, o Dr. Roque Bacoff, chegou para mim e disse assim, você precisa conhecer o Herman de Bagé. Ele é muito diferente do que a gente consegue imaginar. Alexandra, eu acho que tem alguma coisa aí de diferente no Herman. E eu fui conhecendo o Herman e hoje eu estou muito, muito focada nas questões do Herman. Porque a gente vai ler e dizer, ah, Alexandra, mas isso aqui está tranquilo. Daqui a pouco a gente vai ver qual é a vida do Herman. Nasceu em Aceguá. Em 2004, mudou para Bagé. Passou a frequentar a escola de educação infantil. Em 2006, iniciou na primeira série do ensino fundamental. Em 2014, concluiu o ensino fundamental. Então, de 2006 a 2014, vocês vão ver que ele concluiu o ensino fundamental sem reprovar e sem repetir nenhum ano. Em 2016, após ser aprovado no vestibular, ingressou no ensino médio técnico e informática, formou-se em 2021, técnico e informática. É um rapaz alegre e espiritualizado. Ele é fantástico. Vocês procurem esse nome na internet. vai ter matéria dele no Jornal do Almoço, vai ter muita live dele, vai ter muita coisa sobre ele nas mídias. Ama música, gosta de viajar, de estar com colegas e amigos. A gente entra no Facebook dele, a gente vê foto do Herman com os amigos, com os colegas do curso, fazendo trabalho, sorridente. A presença, inteligência emocional, muito acentuada. então quem conversa com o Herman vai se surpreender da capacidade emocional que o Herman tem, inclusive, de amparar e muitas vezes trazer força para a própria mãe. Pode passar? Agora vocês vão conhecer o Herman. O Herman teve diagnóstico de paralisia cerebral aos oito meses de vida. O Herman, ele não fala. O Herman fala com os olhos através de um computador. Ele é excepcionalmente inteligente. O Herman, ele é fantástico. Eu me arrepio de falar dele porque ele é um símbolo, hoje, para mim, no Brasil, de dupla excepcionalidade. Outra pessoa, talvez, no lugar dele, estaria chorando as mágoas, estaria esperando as pessoas fazerem algo por ele e ele não precisa disso. A inteligência dele e as condições emocionais dele são tão maiores que ele está muito acima disso. Pode passar? O Herman é o primeiro usuário de computador adaptado com acesso ocular e comunicação alternativa. Ele se comunica, o computador fala quando ele aciona com os olhos. O primeiro computador a chegar no Brasil com intermédio da defensoria pública é dele. O primeiro aluno a ingressar no Instituto Federal com o uso da tecnologia assistiva e comunicação alternativa. O primeiro instituto a oferecer cotas para pessoas com deficiência, porque ele correu atrás desse direito. O primeiro município a normalizar, normatizar o outubro como mês alusivo da comunicação alternativa, que é a luta do Herman. Além da lei Herman, também tem um software que foi criado com o nome dele no IFESUL hoje. A lei Herman hoje está normatizada no estado do Rio Grande do Sul e foi nacionalizada. Também foi criado em dois municípios de São Paulo, atualmente aguardando a criação do Centro Estadual de Tecnologia Assistiva. Gente, esse menino, aí vocês vão dizer, Clexandra, mas como é que ele conseguiu tudo isso? Ele tem apoio da família? Tem. Ele tem apoio da mãe, que é uma pessoa fantástica? Tem. Mas ele é um menino que não espera ninguém fazer por ele. Ele dá palestra, ele fala em seminário, ele vai com a cadeirinha dele de rodas e com o computadorzinho dele, e ele faz apresentações, ele faz live, gente. Ele corre atrás, ele prestou vestibular, ele estudou, ele não esperou nada, nada para ele veio fácil. E o que é isso, se não uma grande capacidade de querer as coisas diferentes? Isso a gente chama de comprometimento com a tarefa. A deficiência dele não deixou com que ele ficasse prostrado. Então, o que aconteceu? A vontade e as questões cognitivas, ele estão muito acima disso, e ele é extremamente persistente. E aí, para fechar, além de ele ter feito tudo isso junto com a mãe dele, de ele lutar por todas essas causas, por virar lei nacional, por ele levar as questões das tecnologias, para que todos possam ter a mesma oportunidade de se comunicar de forma alternativa, ele é um garoto extremamente espiritualizado. Você conversa com ele, e ele te dá uma lição de vida. Então, esse é o Hermann. Então, o Hermann, ele vai ser, esse ano, na verdade, a nossa fonte de pesquisa. A gente vai comprovar, ele vai passar pelo processo de identificação de superdotação, e vai ser o primeiro no Brasil com paralisia cerebral. A gente vai comprovar a questão da superdotação do Hermann. Pode passar? Ambos os casos, e aí a gente fala, tanto do ser somente superdotado, ou da dupla condição, a identificação correta é essencial, para que os pais busquem melhores oportunidades, e a criança possa ser atendida dentro das suas reais necessidades. É muito importante que profissionais capacitados realizem avaliações sérias e consistentes, visando diferenciar corretamente esses grupos, para que os encaminhamentos pedagógicos sejam adequados conforme cada caso requer. Então, isso é um primordial. E aí a gente está falando também daqueles que têm o diagnóstico, muitas vezes ganham o diagnóstico errado, são superdotados. A gente tem crianças com inteligência sinestésica corporal, com diagnóstico de hiperatividade, e, na verdade, ela não é hiperativa. A gente tem aí crianças, e aí a gente tem casos de crianças superdotadas, porque a linha, muitas vezes, da superdotação está muito próxima ali do autismo também. A gente tem criança autista com superdotação, mas também a gente tem crianças com superdotação ganhando diagnóstico de autismo de forma errada. Muitas vezes não é autismo. Então, tudo isso precisa de uma equipe multidisciplinar. Essa criança precisa ser observada, essa criança precisa ser trabalhada, essa criança precisa ser considerada. Os indicadores dela precisam ser observados. Todos eles, que são as características, que eu não trouxe aqui para vocês, porque é muita coisa, mas é como se fosse um quebra-cabeça. Pode passar? E, para a gente finalizar, sem ajuda, essas crianças são geralmente mal interpretadas e isoladas. Os adultos que auxiliam devem poder traduzir o mundo para elas e elas para o mundo. Então, é nosso dever, quanto cidadão, quanto ser humano, mostrar o mundo para essas crianças, mas também ensinar ao mundo quem são essas crianças. e a gente se pergunta o que nós estamos fazendo com o nosso potencial, o que nós estamos fazendo com os nossos meninos e meninas no Brasil. Será que a gente ainda vai ter que esconder isso debaixo do tapete? Será que esse público ainda vai ficar invisível? A gente trabalha para que não. Elas têm talentos especiais e necessidades especiais. Com apoio cuidadoso, elas podem aprender as estratégias necessárias para se conectarem às outras pessoas e se tornarem membros que ofereçam sua contribuição à sociedade. E o mais importante, elas podem ser felizes sendo quem são. Pode passar? E aí a gente faz um adendo que a família também precisa ser acolhida, a família também precisa receber informação. Esse é o nosso papel quanto à associação, além do trabalho com as políticas públicas, com os seminários, com as parcerias, é o acolhimento familiar. Procurem a associação, procurem o grupo de pais. A gente tem pais regionais, grupos regionais. Esse acolhimento, troca de informação, encontros mensais, é tudo gratuito para que vocês se munam de informação, para que vocês se tornem mais fortes e possam cobrar os direitos dos filhos de vocês. Então é isso, gente. Pode passar? E aí a gente tem, como eu falei ali no comecinho, a gente tem ali, no dia 22 de novembro de 2009, nós tivemos a primeira frente parlamentar, e vocês são muito bem-vindos a agregar o nosso trabalho, todos são muito bem-vindos, quem quiser fazer parte da frente, quem quiser vir conversar com a gente, a gente vai estar sempre abertos para recebê-los. E o agosto laranja, que a gente já convida, Edna, para trabalhar, fazer um evento bonito, o agosto, ele é um mês inteiro de festividade, é um mês inteiro que a gente vai trabalhar com palestras, com live, com tudo que a gente puder fazer para quebrar, levar informação, quebrar preconceitos, trabalhar, inclusive, com a Pestalosa, eu quero fazer um evento sobre a dupla condição, e é isso. Fica aqui o meu muito obrigado, pode passar. e os nossos contatos, depois eu vou deixar com a Edna os slides, quem quiser pode ter acesso, e vai lá, dá um oi para a gente no Facebook da associação, a associação está à disposição de todos. Fica o meu beijo, meu muito obrigado para vocês. Vamos abrir para perguntas, quem tem perguntas a fazer, aproveite o momento, já temos algumas pessoas para fazer perguntas, aproveitem, Alessandra, Alexandra, vamos aprender, Alexandra, a gente chama de Leque, ainda mais fácil. meu nome é Daniele, tu falaste ali em questão que não precisa ser só ter um diagnóstico do QI, como eu poderia identificar que a minha filha tem essas habilidades mesmo? Porque assim, ela sempre me chamou a atenção, nossa, desde pequena, e quando ela começou a ir para a primeira série, ela sofreu muito preconceito dentro da sala de aula, por ela já ser alfabetizada, por ela ter interesses em assuntos em comum, e aonde ela levava esses conhecimentos para a sala de aula, o professor falava que não era momento dela compartilhar essas coisas, os alunos chamavam ela de metida porque ela queria se aparecer, e ela sofreu muito bullying por causa disso. E aí ela começou a se retrair, aonde ela fazia as atividades, ela não queria fazer porque a professora, ela sempre terminava as coisas primeiro que os outros, ela começou depois a perder interesse, a gente trucou ela de escola, e na escola nova também foi essas situações, ela sempre quer participar na sala de aula, interagir, levar as informações dela, e ela acaba sendo, como é que eu posso dizer? Ela acaba chamando atenção nas coisas que ela fala e compartilha. E isso, socialmente, para ela, prejudica, porque ela é excluída. e ela acaba, às vezes, quando a professora pede para fazer algum trabalho ou elogia, e ela não quer que a professora se manifeste. Eu não sou melhor do que ninguém. Quando falam para ela, não ia falar o nome dela, quando falam para ela assim, que bacana, você fez um melhor trabalho, ou você traz as informações, que tem alguns professores que incentivam, outros não. E aí, quando incentivam, ela não cala a boca, porque se tu dá corda, ela vai falando. Principalmente o assunto sobre animais. Ela traz a biologia, ela traz a ciência, ela traz sobre os dinossauros, ali, quando tu falou. Desde pequena, ela sempre assistiu documentários. Ela sempre busca informações em relação a isso. E isso exclui ela em relação aos outros colegas. Por isso que eu te pergunto, porque sempre me chamou a atenção, mas eu nunca fui atrás disso. Como ela sofreu em questão de discriminação, bullying, eu fui atrás para resolver outros problemas que eu tive em relação a isso. E eu gostaria de mais informações para poder compreender e poder ajudar ela também. Desculpa, como é o teu nome? Daniele. Daniele, você resumiu no teu histórico de vida com a tua filha tudo o que nós falamos aqui. Então, muito provavelmente, nesse processo aqui, você se identificou. Você identificou a situação que você vem vivendo com a tua filha. Agora eu pergunto, eu peço para as duas mães. Vocês conhecem essa história, mães? No microfone, por favor, que nós estamos transmitindo, então, para que todos possam ouvir. Daniele, bem-vinda ao clube. Eu comentei com a Márcia que é exatamente a mesma história que a gente viveu também há um tempo atrás. Igualzinha. Então, assim, Daniele, o que precisa? Primeira coisa, você precisa estar fortalecida. Procure as meninas, pegue o telefone, a gente te coloca no grupo de pais. Primeira coisa, você tem que ter informação. O que é a superdotação? Quais são as características? Como ela se apresenta? Por quê? Porque esse sentimento que ela já está transbordando em relação à escola, em relação a como ela está participando de tudo, isso vai ser acumulativo. Lá na frente, ela não vai querer tocar no assunto, ela vai se boicotar, e ela não vai render muito na escola. Ela vai equilibrar, ela vai baixar o rendimento dela para poder se sentir aceita. E ela deixa de ser quem ela é para poder fazer parte de um grupo e ser aceita e não sofrer tanto na escola. E é isso que a gente não quer para a tua filha. Então, nos procura, vem conversar com a gente, a gente vai te trazer informação, a Fernanda já está aí do teu lado, isso não existe custo, nós somos famílias, a gente só quer mudar as coisas. E aí, a partir do momento em que você tiver as informações, você começa a dar suporte para a tua filha e, inclusive, dentro da escola, você levar a informação, que é o primordial. Porque ela está na base agora. Se ela não tiver suporte, a tendência de ela levar esse sentimento ruim vai ser porque ela vai começar a não querer levantar mais a mão. ela vai começar a ficar tímida, ela vai começar a se bloquear. E a gente não quer isso para ela. O processo de identificação, ele não é somente através do teste de QI, é um processo de observação. Existem outras ferramentas de pesquisa que a gente usa, inclusive com a escola, tem um especialista, a escola, mas a gente vai te explicar tudo direitinho e te dar um suporte. Mas seja bem-vinda. Eu entendi que você se... Entendeu o que eu expliquei aqui e você se identificou. Eu só queria fazer uma observação, quando ela, falando das dificuldades da filha e da exclusão, qualquer mãe, pai, de pessoa com deficiência vai falar a mesma coisa. A mesma coisa. A exclusão é muito grande ainda. E essa é a nossa luta. As pessoas falam, já está tudo incluído. Não, a gente luta por inclusão. A verdadeira inclusão. A forma real de inclusão. Exatamente. Que é não discriminar ninguém. Então, isso é muito importante. Nós temos aqui, depois, em algum momento, ela vai falar conosco também, uma estagiária de pedagogia, que também foi excluída como professora ali, como pedagoga, ela sentiu esses problemas também. porque tem uma deficiência. Então, estamos todas em uma grande família, com certeza. Mais alguma pergunta? Nada é por acaso. Tem. Tem lá a Rosângela. Depois tem, acho que aqui na frente, lá no fundo. Bom dia. Bom dia. Meu nome é Lilian. Eu sou formada em psicologia e me interesso muito, muito mesmo por esse assunto. Gostaria de saber de ti, quais são as nossas oportunidades de especializações, cursos na área. Pois, assim, procurando agora, após graduação, não encontro muito sobre esse assunto. Então, gostaria de saber como que a gente se insere neste tema. Obrigada. Eu sou pedagoga, neuropsicopedagoga, e a minha especialização é específica em altas habilidades e superdotação. Existem pós-graduações específicas. Pós-graduada em altas habilidades e superdotação. Nós temos um instituto no Paraná, que é um instituto, acho que... Agora eu não lembro o nome, mas eu te passo depois. Tá bom. E está para sair esse ano, no Rio Grande do Sul, inclusive, um curso de pós-graduação. e depois eu te passo também específico na área com aulas com os maiores especialistas do Brasil. E ele vai ser específico em superdotação, vão abordar desde a psicologia até questões neurais, tudo o que vocês possam imaginar. Então, existe formação específica e existem os seminários, os cursos de formação para adquirir conhecimento. Mas formação específica tem também. Tá bem, obrigada. Eu só queria aproveitar essa pausa da Alexandra, Alexandra, para me despedir, pessoal. Que Deus abençoe. Eu tenho uma reunião às 11 horas lá na Câmara de Vereadores. Então, mais uma vez, conta comigo e aí, tudo o que vocês precisarem de Porto Alegre e no Estado, Rio Grande do Sul, pode contar com a gente também aqui em Canoas. Conte conosco, tá, pessoal? Que Deus abençoe cada dia mais a vida de cada um de vocês. Um abraço, dona Edna, que Deus lhe abençoe. Que Ele abençoe a todos nós. Eu acho que aquele rapaz lá, com a camiseta de manga verde, ele tinha pedido para falar. Tá. Alô. Bom dia. Bom dia. Meu nome é Ayrton, eu trabalho no município de Canoa, sou técnico de educação básica. A questão subjetiva, que se reconhece, o professor muitas vezes reconhece o aluno, que tem altas habilidades, na escola que eu trabalho principalmente, é uma professora de matemática, que ela tem um olhar extremamente acurado e enxerga a capacidade dele e, anualmente, ela recebe prêmios da UBMEP. Os alunos conseguem uma boa pontuação. mas fora essa questão subjetiva, como fazer uma avaliação mais objetiva dentro das, eu conheço um pouco mais Howard Gardner, dentro das inteligências de Gardner, e depois, que ele não seja só uma foto, como trabalhar no futuro essa... você me pergunta como identificar isso, como a gente vai identificar e depois como vai trabalhar. Exato. Ótima, excelente pergunta. Por quê? Uma coisa que a gente sempre traz, que é muito importante, só identificar, melhor nem fazer. Só fazer o processo. Porque aí você diz assim, ah, teu filho é super adotado. Tá, e aí? O que vai acontecer com esse ser? Não adianta só identificar. Identificar por identificar e não desenvolver as habilidades, não trabalhá-las, não adianta. Precisa identificar e precisa trabalhar essas habilidades. O processo de identificação, professor, a gente traz muito essa marca na associação, e se você também é muito bem-vindo, que é o olhar afinado do professor. O que falta para a gente? O que a gente diz? Porque é o professor que vai passar praticamente o ano todo com essa criança. É ele, além dessa mãe que consegue ver nos primeiros anos de vida essas competências, e depois ele vai para a escola. E é o professor que vai conseguir visualizar e ver, olha, ele está diferente ali dentro dos anéis, ele tem uma habilidade acima da média para os pares da mesma idade. Ou seja, lógico-matemático, ou seja, nas questões linguísticas, ou seja, corporal sinestésico, ou seja, das questões espaciais, ele é diferenciado. Então, o que a gente luta muito, professor? Qual é a nossa grande marca hoje, a nossa luta? É que o professor, ele tem a base e suporte de conhecimento suficiente para ter esse olhar, que hoje, infelizmente, são poucos. No momento que ele tiver esse olhar, a escola pode encaminhar essa criança para a sala de recursos. Ela receber já um atendimento, porque, por lei, ele faz parte da educação inclusiva. Ele tem direito a atendimento educacional especializado, a currículo adaptado, compactação curricular e aceleração escolar. Antecipando, terminando em menor tempo ali as questões educativas. Então, a escola, o professor percebe, seria o ideal. Estou falando do ideal. O professor percebe, encaminha para a sala de recursos. Na sala de recursos, o professor tem as ferramentas para fazer já um mapeamento desse aluno. E esse mapeamento, ele pode ser feito, inclusive, na turma toda ou nesse aluno que foi percebido. O professor responde, os pais respondem e o aluno responde. E aí, com os indicativos de comportamento, essa criança começa a receber estímulos para suplementação de suas habilidades e não complementação. Porque ele precisa o quê? Ele não tem nada para complementar, ele precisa suplementar, ele precisa trabalhar aquilo que ele já tem para desenvolver, que é as questões lógico-matemáticas. Vamos trabalhar, vamos participar de uma olimpíada de matemática? Por quê? Porque esses meninos e meninas, eles trabalham através da motivação, eles gostam de ser desafiados. E essas competições são extremamente desafiadoras. E o rendimento deles, é aí que aparece o rendimento deles. Então, resumindo, o professor precisa receber informação suficiente, formação suficiente para desenvolver esse olhar em sala de aula, poder encaminhar esse aluno para a sala de recursos, sala de recursos, fazer o mapeamento e o processo de indicadores dessa criança e já dizer, olha, ele é um aluno sinestese corporal, ele é um aluno lógico-matemático e começar a suplementar essas habilidades. Ficou claro, prof? mais ou menos? Ah, tá. Obrigada. Quem mais? Bom dia. Bom dia. Meu nome é Luiz, eu sou carteiro aposentado, trabalhei muitos anos, 13 anos no Correio, mas a gente sente uma dificuldade quando a gente está trabalhando em qualquer serviço. Eu trabalhei 17 anos em metalúrgica e a minha filha nasceu nesse período com deficiência, deu problema de deficiência. Eu não tive a oportunidade de os médicos me identificarem com essa coisa. O corpo médico ninguém identifica nada. Certo. Você tem que se identificar e procurar atendimento. Como a gente não tem informação, como que a gente faz? Exato. Então, qual é o seu nome? Desculpa. Seu Luiz, é por isso que a gente vem trabalhando as políticas públicas. por quê? Porque a gente tem pais que têm mais informação e mais acesso que conseguem perceber essa diferença no filho. Mas quem não tem acesso? Quem não tem informação? Como é que vai fazer? Hoje, nós estamos começando a desenvolver um projeto, seu Luiz, dentro da primeira infância, Edna, é um projeto nosso ali com o professor Lauro, que a gente quer ir nas casas, através da primeira infância, e começar a perceber essas crianças trabalhando com brinquedos muito simples, com coisas muito simples, para que essa criança, na primeira infância, ela já seja percebida e, quando ela entre para a escola, ela já seja acompanhada. Para que esses pais não fiquem esperando a criança crescer ou procurem um atendimento só quando perceber que a coisa já está difícil. por isso que a gente tem trabalhado tanto na busca de leis, de políticas públicas, garantias, como a gente já conseguiu colocar a lei em Porto Alegre, para que a lei funcione de forma efetiva, para que a escola também possa identificar esses alunos. Respondido? Então, está bom. Acho que é a Val ali. Eu amei essa palestra, com certeza. É muito importante também quais são... A minha dúvida, dentro desse contexto, quais são os níveis dentro das habilidades, dentro das escolas? Porque tem várias escolas que têm grande dificuldade como cuidar dentro desses contextos de como ensinar a criança de brincar, achar um brinquedo para ela tentar entrar nesse mundo dela também, de conhecer. Mas quais são os níveis de habilidades? Níveis, na verdade, ela não existe. A criança já, lá na educação infantil, ela já vai mostrar que ela tem habilidades específicas. Então, ela vai brincar de forma lúdica, por isso que a gente quer trabalhar com os brinquedos, porque você já vai ver ela brincando com os brinquedos, ela vai pegar bloquinhos, ela vai começar a montar, vai começar a criar bloquinhos, vai começar... Então, a criança, mesmo se você colocar oito brinquedos diferentes de oito inteligências diferentes, ela vai direto naquilo que ela tem interesse. Se é uma criança lógico-matemática, ela vai brincar com números. Se é uma criança espacial, ela vai trabalhar com construção de pecinhas de montar e, mesmo que aquilo não esteja caracterizado, ela vai construir uma casinha com um pedacinho de caixinha. Então, assim, não existem níveis. A criança já nasce assim, ela só vai desenvolver se ela for estimulada cada vez mais. E aí, cada vez mais, ela vai produzindo, 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 produzindo. Mas, dentro da oito inteligências, se você apresentar oito brinquedos, ela vai se interessar por aquelas que são das suas habilidades específicas. Então, bom dia, pessoal. Na verdade, não é uma pergunta, e sim uma contribuição. Já conversei várias vezes, nós já conversamos, e me coloco agora como mãe, não como pedagoga, mas a angústia é muito grande. porque você vê o seu filho de dois anos montar um quebra-cabeça frente e verso em segundos, você, uau, tomara ir para a escola e vai desenvolver. Exatamente. Aí chega na escola, começam a aparecer as dificuldades e os problemas. A não aceitação, né, Val? É. E aí você é chamada na escola, e diz assim, ele tem alguma coisa. alguma coisa, ele não sei o que é, mas não tem. Mãe, ele é diferente. Ele é diferente. Mãe, ele não copia a matéria. Mãe, ele não coloca os cálculos no papel. Exatamente. Mãe, ele escreve errado. Mãe, ele é antissocial. Mãe, ele não interage com as outras crianças. Não é, Val? Isso. E aí, no terceiro ano, ficou o único num provão de matemática, porque ele não colocava os cálculos no papel e respondia diretamente. Ali começou a minha trajetória de, então, procurar ajuda. E aí era psicóloga, porque não queria mais ir na escola. E aí, realmente, a matemática não queria mais saber. mas escreve muito bem, lê muito bem, tem outros interesses. E aí, já no sétimo ano, começou novamente as minhas dificuldades com a escola, porque o meu filho não queria mais ir para a escola, porque ele não conseguia interagir com os outros, porque os outros não tinham o mesmo assunto que ele. A linha de interesse não é igual. Então, quando ele não acha alguém da mesma idade, com a mesma linha de interesse, ele se isola. Por isso que ele é dado como antissocial. Ele não é antissocial. Ele só não tem alguém para compartilhar os seus interesses. E ele precisa, muitas vezes, desse tempo, inclusive, para cuidar das coisas que ele gosta. Ele não é infeliz sendo sozinho ou ficando no cantinho dele. Não. Ele é extremamente produtivo. Mas o papel de antissocial recai. É, mas aí a questão de você chegar até a escola e expor isso e fazer com que a coordenação, a orientação, o professor entenda, nossa, ele é um preguiçoso. Ele não quer nada com nada. Por que você não troca ele de escola? Eu ouvi isso da coordenadora. Eu disse, não, vocês têm que adaptar o material para o meu filho. Porque ele vai muito bem em português, ele escreve muito bem, ele lê muito bem, ele tem interesse em outras coisas. Mas a matemática bloqueou de vez. E aí começou a se isolar. Aí me chamaram e disseram assim, ele é autista. Por quê? Porque ele fica lá no canto dele, ele não quer falar com ninguém. Mas ninguém compartilha da mesma ideia, não dão uma chance. Bom, a minha briga foi tanta que realmente eu tive que trocar o Juliano de escola. Eles ganharam essa batalha. Não consegui. Porque o meu filho estava sofrendo, eu vi o sofrimento dele cada vez mais, e ele se afundando numa depressão, troquei de escola. E aí, graças a Deus, agora as coisas estão indo, hoje já vai fazer 18 anos, e agora acho que ele já começou a entender o mundo dele e se achar. Mas não é fácil. E não desista. Obrigada, Val. Mais alguém, gente? Aqui. Não. Bom dia. Eu queria fazer uma contribuição pegando um gancho da mãe e teu. Na verdade, a inclusão para nós mais antigos professores, era muito difícil nós entendermos. Mesmo com cursos de especialização pós, nós íamos para outras áreas. e eu até quero dar o testemunho que eu trabalhei com várias crianças em uma sala de aula com 30 alunos, eram inclusão e eu não entendia. mas, como eu sempre trabalhei com o coração, mas, como eu sempre trabalhei com o coração, com a emoção, eu auxiliei aqueles alunos com carinho, com afeto, mas muito depois que eu fui entender que era outra coisa que eles precisavam. Então, na verdade, eu sempre balanço muito, converso com os colegas sobre o seguinte assunto, que nós temos que correr atrás de formações. Eu voltei a estudar, eu voltei a me especializar... Parabéns. ...para poder estar contribuindo sem ir contra as coisas que estão acontecendo, porque o professor estudou anos e daí entra em uma sala de aula e tem as inclusões. O professor, a professora também é pai, também é mãe. e ele sofre com isso também, mas ele não tem o conhecimento. Então, nós temos que correr atrás e nós temos que ter o entendimento que os nossos colegas, a maioria, não têm esse conhecimento. Então, vamos dar oportunidade para eles. Vamos mostrar com os cursos de formação, com as capacitações e com as facilitações que estão vindo por aí. Então, eu queria dizer assim, eu sei que deve ser muito grande, que eu tenho também pessoas especiais na família, mas eu entendo todo o entorno que existe. Então, nós temos que estar juntos, construindo, e daí eu queria dar essa contribuição. Professora, olha só, muito legal a sua fala, porque é algo que tem que ficar muito claro. E eu digo, eu sou pedagoga, Janete ali foi minha colega, nós perpassamos pela disciplina de educação, especial, e ela foi muito, muito, muito reduzidinha. Com o tanto de coisas que a gente tem que saber, o tanto de conhecimento que a gente tem que ter. Então, o erro já começa no curso superior, que não dá a formação devida para a pessoa da área de educação. E é uma luta que a gente vem travando também, e isso vai para o plano decenal, que a gente vai tentar as parcerias com a universidade para mudar as grades. Porque a educação especial precisa ser mais específica, ela precisa ser mais aprofundada, os professores precisam ter mais base, mais suporte. Vai precisar de uma pós? Vai. Mas que o professor saia da sua formação inicial com maior base. Dentro da lei que nós colocamos, do projeto de lei, a gente já solicita, inclusive, formação, dentro da lei, formação para o professor que está em sala de aula. Que a Secretaria de Educação forneça devida formação para que o professor desenvolva esse olhar, porque ele não sai da universidade com essa carga, com essa base. E é só ali na prática, porque na teoria é muito fácil. Na prática, é muito difícil. Mas a senhora está de parabéns, viu? Obrigada. Eu queria até fazer mais uma... Quando eu fui dar aula na escola, eu realmente... A realidade era totalmente inversa do que eu imaginei. E daí eu sofria de ver tanto problema. Eu fui estudar. Eu fui tentar melhorar para dar o atendimento melhor. mas daí tem que vir as oportunidades dos professores. Obrigada. Exatamente. Mais alguém? Acho que lá. As perguntas estão... Bom dia. Bom dia. Eu me chamo Leonice. Sou mãe do Regis Daniel. É atendida aqui na Pestelose. Não é uma pergunta, mas sim... O que eu, assim, me identifiquei um pouco aqui com o texto. Quando eu matriculei meu filho na primeira escolinha que ele ingressou, ele começou a desenvolver a escrita. mas, assim, na sala de aula, ele não fazia nada. Ele não copiava nada que a professora botava no quadro. E, em casa, ele fazia. E, numa reunião, a professora me chamou... Na reunião, a professora me chamou, particular, e passou para mim que ele não fazia nada dentro da sala de aula. Não queria fazer nada. E essa é a dificuldade dele até hoje. Mas, chegando em casa, eu vi o que ele fazia em casa. Ele tinha aquelas folhas dele espalhadas por tudo. Então, eu pensei, mas por quê? Como assim? Recadei, peguei todas as folhas que ele tinha em casa, que ele fazia, e levei para a professora. Daí a professora disse, mas como? Isso aqui eu passei no quadro. Mas ele não copiou? Eu disse, não, mas ele fez em casa. Ele passou todo na folha em casa. Então, ele passou assim, certinho. Tudo como ela tinha passado no quadro, ele fez em casa. E, depois, eu me mudei de cidade, coloquei ele em outra escola. Isso tudo ele perdeu, porque ele ficou com uma professora que batia de frente com ele. Era assim, olha, ele se transformava. E eu sofri, ele sofreu muito com essa professora, que eu achava, eu acho assim, que ela não teve o devido conhecimento para lidar com ele. Então, tirei ele dali, dessa escola, e passei ele aqui para Pestalozzi. e foi muito difícil ele se adequar, ele começar a aceitar a escola, justamente porque ele não gostava dessa escola. E, até hoje, ele diz que ele não quer escola, ele não quer ir para a escola. Mas ele gostava muito da primeira escola. E essa, ele não gosta nem de passar na frente da escola. Então, depois que ele começou, que ele veio para Pestalozzi, ele começou a voltar de novo a fazer, a escrever. Mas, dentro da sala, é a mesma coisa. A professora não me deixa mentir que está aqui atrás. Mas ele gosta muito de desenhar. E, assim, como passou aquela fase da adolescência, ele começou a se interessar de novo por algumas atividades, por desenho. E melhorou bastante, melhorou no comportamento. Então, é assim, ele já está com 24 anos. Eu não tinha muito conhecimento. Nessa época, a gente não sabia nem o que era autismo. E também, aí eu comecei a aprender junto com ele. A gente foi se desenvolvendo junto, no aprendizado. E hoje, eu posso dizer, assim, que ele está muito bem, muito melhor do que há tempos atrás. é claro que com as suas limitações, mas melhorou bastante. É isso. Então, eu digo assim, a falta do conhecimento da professora destrói todo um desenvolvimento do aluno por ela não ter o conhecimento. Isso é muito importante, então, que a professora tenha um curso adequado, uma especialização na área para poder trabalhar com essa criança. É isso. Muito obrigada. Muito bonito o seu depoimento. E uma fala muito importante, Edna, que ela fez aqui, uma contribuição muito importante, porque é uma coisa que a gente tem que destacar. Esse professor da sala de aula, ele tem que desenvolver algo chamado inteligência emocional. Ele tem que saber equilibrar e saber lidar com as diferenças. Mais do que nunca, hoje, nós estamos vivendo tempos de diferenças. E de respeitar essas diferenças, respeitar o tempo do outro. Provavelmente, ele tem uma inteligência espacial, que a gente fala, que é voltada para desenho. Desenho, localização, essas coisas. E muitas vezes as questões acadêmicas acabam ficando de lado porque não gosta mesmo. Ele tem o tempo dele. Mas essa criança na sala de aula, muitas vezes, ele está lá, ele quer contribuir. Com a mãozinha levantada. Com a mãozinha levantada. Quer falar, quer falar. Só que ele quer tanto contribuir que o professor já acha que ele está incomodando e atrapalhando. E esse professor não deixa ele falar. Ou o professor diz assim, você já fala demais. É só você que responde. Aí esse aluno se fecha e não quer mais fazer nada. O que esse professor deveria fazer? Ele não vai aprender isso na pós-graduação. Isso é inteligência emocional. Esse professor dizia assim, fulaninho, nós conversamos sobre isso, né, Márcia, ontem. Fulaninho, olha só, eu sei que você sabe. Eu sei que você sabe. Espera aí. Espera um pouquinho. Ele é nosso coringa. Ele vai responder se alguém errar. Quem quer responder? Depois ele responde. É muito mais fácil do que dizer, fazer que não está vendo o aluno com a mão levantada ou dizer para ele assim, você não vai responder porque só você responde. Isso é inteligência emocional. É saber tratar o ser humano de forma diferenciada e não custa nada. Então, muitas vezes, o professor não é só. A gente tem inúmeros, milhares de professores com pós-graduação que não têm inteligência emocional, que têm 500 mil estudos, mas que não sabem lidar com o ser humano na sala de aula, não sabem perceber esse ser humano, não sabem ouvir e ver esse ser humano. Então, eu acho que é um conjunto. Quando a profe aqui da frente diz, eu preciso me especializar e eu gostaria, mas eu tenho amor, eu tenho carinho, eu tenho visão, e isso me fez continuar, isso é inteligência emocional. É uma professora que, muitas vezes, sem informação, acabou fazendo a diferença. Não como ela gostaria de fazer, mas ela fez a diferença. Certo, mãe? Muito obrigada. Oi. Bom dia. Meu nome é Monique. Eu acho que a educação especial, são várias lacunas. Eu queria contemplar o que você estava falando sobre desde a formação nossa. Isso. Eu me formei há pouco tempo, relativamente, 2015, e eu senti muito a falta, realmente, na minha grade, de ter essas especificidades. Então, a gente fala de inclusão, da história da inclusão, de como eles eram excluídos, fala um pouco da equidade e tudo mais. Fica essa lacuna que é enorme quando a gente vai para a prática, de poder lidar com esses alunos. Então, claro, busquei especialização, tudo. E, mesmo assim, quando a gente tem o aluno dentro do TEA, por exemplo, a gente tem, ninguém aqui é igual, muito menos o aluno de inclusão. Então, a gente precisa muito dessa questão que agora você falou, que é o emocional, esse olhar sensível. Você poder ter um engajamento com a família, você poder avaliar junto com a sua coordenadora, quais são os seus planos para aquela criança, o que ele precisa. Então, acho que também, quando a gente, como professor ali, titular da sala, a gente pode... Ah, vi que esse meu aluno, ele é TEA, ou ele é... Enfim, tem altas habilidades. A gente procura também o serviço de saúde. Aqui, por exemplo, no município, que também é uma outra barreira. Procurar um neurologista. Não que a gente precise realmente desse laudo para o atendimento, mas para muitas outras coisas, acaba precisando. Exatamente. Então, também, uma família que já não tem uma condição financeira que possa buscar outros atendimentos acaba também sendo mais uma barreira para essa criança. Então, é uma caminhada difícil. Então, já tendo uma escola também organizada, enfim, aí a gente vai falar também de PPP, de como a escola vai trabalhar com aquilo. Na verdade, a gente costuma dizer que é uma rede. A gente precisa, na verdade, de uma rede. Por isso que eu digo, só identificar não adianta. Essa criança precisa ser estimulada. E aí vai, a gente vai ver, a gente vai dizer assim, é uma caixa, uma sala de aula é uma caixa cheia de pedrinhas diferente. Cada pedrinha é uma criança, cada uma com o seu mundo, com a sua cultura, com a sua bagagem familiar, cultural. Tudo isso tem que ser percebido. Mas e quando o professor detecta isso e tem que fazer os encaminhamentos? Para onde vai? O que eu vou fazer? O que vai fazer? O professor sozinho também não tem como dar conta disso. Então, é isso também que a gente vem trabalhando nas políticas, nas leis, para que a gente consiga fazer que a rede funcione. Serviço social, saúde, educação. Não basta só educação, a gente tem que ter outros pés aí nessa mesa para ela parar. Isso aí. Está bom, prof? Obrigada. Mais alguma pergunta? Aqui é assim, viu? É meia hora, mas aí depois a gente explora, explora, explora. Acho que vocês perceberam a importância do assunto, como tudo está interligado, interrelacionado, e como o conhecimento é fundamental. O que é importante? Nós discutirmos sempre esses assuntos e avançarmos cada vez mais. E provocar, sim, os gestores públicos para que deem andamento nas políticas. Elas precisam existir. Helena Antipoff, lá em 1900 e pouquinho, já falava sobre isso, já trouxe isso. Então, já tem esse conhecimento. Não é um assunto novo. Não é um assunto novo. E nós estamos, em 2022, discutindo ainda a não inclusão, como é da pessoa com deficiência intelectual também. a invisibilidade deles é muito grande. E essa é a nossa luta. Por isso que nós lutamos pela inclusão, pela participação deles em todos os momentos, em todas as atividades. O protagonismo deles, que eles falem por eles. Então, nós temos autodefensores aqui, para quem está vindo hoje, lá do Amazonas, o rapaz saiu, o Raimundo, não é, Raimundo? Saiu de Manicoré, no interior da Amazônia, na quinta-feira, às 13 horas, chegou às 4 da manhã, em Manaus, do sábado, para depois vir atravessar o Brasil todo e estar aqui conosco. e, às vezes, a gente vai, vou ter que ir 30 quilômetros, meu Deus do céu, 30 quilômetros. Imagina só isso. Também está conosco o Carlos Henrique, que vem de Catalão, no interior de Goiás. Também está conosco a Alícia, muitos já conhecem a Alícia, mas hoje ela está no que ela gosta. Está lá, não é? Algumas crianças estavam aqui e ela, o sonho dela é ser professora de jardim de infância, professora das crianças, e ela está no que ela gosta. Não é... Olha, Edna... Ele foi tirar uma foto lá e ficou encantada. Eu fui lá espiar e fiquei encantada, porque as crianças estão brincando, as crianças... Ela dominou as crianças, as crianças estão tranquilas, brincando, ela perguntou se eles queriam fazer xixi, ela perguntou se eles queriam comer alguma coisa, domínio completo da turma dela. A convivência ali, o vínculo já foi formado. Totalmente. É isso. Então, eu estava lá na participação, no protagonismo, na autonomia deles, e isso tudo leva à qualidade de vida. Isaías, você quer falar alguma coisa? Bom dia. Bom dia, pessoal. Bom dia. O que você vai fazer agora? Eu vou pegar para ela uma coisinha. Ótimo. Ótimo. Uma lembrança. para você. Pode? Nós temos aí uma revista que fala um pouco do movimento dos autodefensores, o Mombad. Para aqui do meu lado, para tirar fotos, é esse? Pega aqui a minha caneca, para você subir aqui a caneca. Uma revista que conta um pouco um pouco da história da federação, um pouco da história da federação, onde verá também menção a Helena Antipoff. Ótimo. Muito obrigada. a nossa singela caneca. Que a nossa parceria seja duradoura por muitos anos ainda. E muito obrigada a vocês todos. Gratidão. E em agosto já teremos atividades então conjuntas e podemos ter outras também antes disso. convido a todos para um café. Está sendo servido ali no salão. Vocês ganharam uma pulseirinha, significa uma mesa, justamente para a gente não aglomerar. Tudo é igual em todas as mesas, tudo produção aqui na padaria da Associação Pestalose. Eu faço muito isso aqui. Aqui é muito pagana, aqui é muito legal. tem vários orçamentos bons. Aqui é o brinco, faço um paquete de coisa boa. Quando eu fiz corrida, futebol e folha. Se eles isso, eu gosto do alugamento, eu toso. A gente vem para cá pensando que vai ensinar adolescentes e adultos a escrever, a se portar numa sala de aula e tu te depara com pessoas especiais que te ensinam a como tu ser gente, a como tu tratar o outro como tu gostaria que fosse tratado. A distância diminui quando a gente trabalha com classe especial. A gente confia mais no outro. A gente aprende que hoje eu estou perfeitamente bem, mas amanhã não sei como eu vou estar. então o que o projeto propõe seria a criação de um grupo, que é o grupo de autodefensores, que iriam fazer proposições e defender algumas atividades, enfim, em prol dos demais colegas. Seria a questão, a defesa do lema nada sobre nós sem nós. Eles mesmos poderem pensar em ações que eles próprios serão beneficiados. Então houve todo um movimento de campanha, houveram eleições extremamente democráticas entre eles e foi eleito um grupo, uma chapa, que é a chapa do amor, que é esse pessoal que está trabalhando hoje e eles pensaram em diversas ações. Então eles criaram o Cine Pipoca em que todos os atendidos se reúnem para fazer uma sessão de cinema com o detalhe que eles sempre pedem que não seja um filme infantil nem um filme violento, que seja de acordo com eles, com a faixa etária. Eles reformaram as nossas lixeiras recicláveis, então, para poder ensinar os colegas a separarem o lixo de forma adequada. Fizeram algumas proposições de oficina, que eles, inclusive, estão trabalhando para fazer a oficina de videogame, em que nós teremos jogos, então, um campeonato de esportes virtual e também, entre as meninas, um campeonato de dança virtual. São várias ideias que eles propõem. Então, assim, agora, por exemplo, eles estão trabalhando muito para engalear fundos para ir para o Congresso Nacional. Nesse Congresso vão se reunir todos os autodefensores do país, de todas as pestalozes, para pensar ações que possam ser, inclusive, atendidas dentro das instituições e que eles possam ser beneficiados pelas próprias ideias. Oficina de padaria tem o objetivo de encaminhar para o mercado de trabalho, mas a maior preocupação das oficinas é a autonomia, na vivência e convivência deles. Nós trabalhamos a higiene, cumprimento de horários, respeito, tanto pelos colegas quanto a todos os funcionários, exatamente como funciona o mercado de trabalho, enfim, para inserir eles e preparar eles para a vida. Essa é a maior preocupação que nós temos. e eu atorio você massa e quem me ensinou você massa foi a Suzara. Suzara me atoria, eu atorio ela muito, porque é legal, é muito divertido e eu fico junto com meus amigos também, me divertido um pouco. hoje em dia, com o sedentarismo, a gente vê que a gente tem alguns alunos que gostam bastante de ficar sentados, são alunos bastante sedentários, estimular eles para o interesse, o interesse maior da atividade física e do exercício físico, dentro ou fora da festalose. Trabalhar com adolescentes e crianças de diferentes deficiências numa mesma sala é um desafio muito grande para quem está em sala de aula, porque tenho alunos de 12 com cognitivo de 12, mas eu tenho alunos de 20 com cognitivo de 12. então eu tenho que trabalhar a diferença da idade, da adolescência, mas eu também tenho a criança dentro dele. Então é muito desafiador para quem está dentro de sala de aula, mas ao mesmo tempo é muito gratificante também, pelo retorno que eles nos dão. É muito gratificante quando um aluno chega para ti e diz que fez alguma coisa em casa porque tu ensinou. O simples fato de amarrar um tênis. Para mim, trabalhar com com os adultos com deficiência é muito bom porque eu posso ajudar eles, posso ser útil, posso fazer com que eles aprendam, com que eles se socializem, com que eles conversem, com que eles consigam interagir com os demais. Tem alguns alunos que ficavam só em casa, por ter passado da idade escolar, ficavam só em casa, ou olhando televisão, coisa assim, e aqui eles vêm, participam das oficinas, tem atividades físicas, a gente faz passeios, a gente sai com eles para pegar um ônibus, uma coisa assim, e dentro disso tem evoluído muito, tem alguns que já conversam com outros, já saem na rua sem precisar a mãe junto, ou o acompanhante. nós temos trabalhado com elas a parte musical, essa parte mais música, não dando prioridade à questão de aprender o instrumento em si, mas primeiramente eles aflorar a parte musical deles, essa questão de entender o sentimento que a música passa, se a música é triste, se a música é alegre, por que a gente sente a vontade de dançar quando a música é alegre, por que a gente sente vontade de chorar quando a música é mais triste e desde que a gente começou esse tipo de trabalho e tem notado alguns resultados, por exemplo, até a parte de cantar com eles, ela não falava muito através do canto em conjunto, ela não falava mais legível, então tem sido musical com os atendidos aqui no Pessalosa. E a música tem sido especial, por que toda vez que a gente chega aqui eles perguntam hoje tem música? Hoje tem música? Amanhã tem música? Onde é que a gente vai ter música, professor? Então, eles gostam dessa questão musical, eles se sentem bem e a gente sabe que depois quando a gente sai da sala eles saem nos abraçando, eles nos procuram, então eu estou muito feliz e continuo acreditando e muito mais hoje que a música é um bem sim para toda criança, adolescente e mais essa parte que a gente não conhecia tem sido muito bom tanto para mim quanto para eles. e aí e aí Música Amor é a vida, amor é o mundo Amor cuidado, amor carinho Amor amigo, amor alegre Amor com paz, amor capaz Delicado amor, explosão de amor Compartilhe o amor Pestalosa é o amor Amor que educa Amor que aprende Amor que cresce Amor que transcende Amor que ensina Amor que abraça Amor que sente Amor que vive Amor que alegre Amor que alegre Amém. 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 Muitos jovens, quando iniciam a aprendizagem, têm uma dificuldade em se locomover, o ir e vir, o transporte. Então nós trabalhamos essa questão deles conseguirem fazer as suas atividades sozinhos. Eles querem também exercer o seu papel de sair sozinhos no trabalho, de poder interagir com as outras pessoas também, com seus amigos, e poder fazer atividade normal como qualquer outra pessoa. O Nikkei é diferente do Nikkei, todo mundo é igual e precisa respeitar com a pessoa de dificuldade. As famílias chegam pedindo ajuda, cheio de traumas, danos, pedindo uma acolhida, um lugar para o filho, porque estão cansados de ver o filho sofrer e eles acabam sofrendo. Então aqui a gente respeita tanto a família, acolhe a família, respeita o aluno. A participação dessas famílias também, junto com seus filhos, a aceitação deles nesse processo de inclusão, de autonomia, protagonismo. Está sempre apoiando, ligando, perguntando, ela se preocupa, não é só a questão deles estarem aqui dentro, né? É bom, tu sente acolhida. Eu fui muito bem acolhida aqui e ela também, porque ela progrediu bastante. Hoje a Luana socializa e ela ama a escola. Para ela, a melhor coisa é vir para a escola. Estudar é bom para aprender, passar de ano. O objetivo da aprendizagem é capacitar os jovens, inserir eles no mercado de trabalho e acompanhar eles durante o processo. Então, durante todo esse percurso, tanto a parte teórica quanto a parte prática, a pessoal e a equipe de profissionais fazem esse acompanhamento do jovem. No esporte de rendimento, a gente tem o futebol e uma equipe de atletismo. É uma melhora na autoestima deles. Lá que eles iniciam, eles não têm essa concepção, essa consciência do potencial que o corpo deles, onde pode chegar. Com a dança, com o ganho na coordenação motora, a consciência espacial e a consciência corporal. Então, eles vão evoluindo e percebendo o quanto eles também podem criar. Eles conseguiram chegar onde talvez nem eles imaginassem que eles pudessem ir. A gente tem esse ar livre que é a horta e que é o jardim. O Domuda para eles levarem para casa, para eles terem esse cuidado, essa responsabilidade. As mães mandam para nós filmagens deles fazendo salada em casa, fazendo pão. Os apoiadores são de suma importância, sendo nós uma associação filantrópica. Então, a gente busca sempre parcerias, doações para conseguir manter. Eles crescem imensamente, são adultos hoje com sonhos e com objetivos. É muito prazeroso ver que o aluno alcançou aquilo que a gente ajudou a construir. Eu sou feliz aí! É muito prazeroso ver que o aluno alcançou o aluno alcançou o aluno alcançou. Eu faço muito isso daqui. Aqui é um brinco pagano, que é muito legal. Tem vários orçamentos bons. Aqui eu brinco, faço paquete de coisa boa. Quando eu fiz corrida, futebol e fôlego. Se eles existem, eu gosto de aluncamento. Eu toço. A gente vem pra cá pensando que vai ensinar adolescentes e adultos a escrever, a se portar numa sala de aula e tu te depara com pessoas especiais que te ensinam a como tu ser gente. A como tu tratar o outro como tu gostaria que fosse tratado. A distância diminui quando a gente trabalha com classe especial. A gente confia mais no outro. A gente aprende que hoje eu estou perfeitamente bem. Mas amanhã eu não sei como eu vou estar. Então, o que o projeto propõe? Seria a criação de um grupo, que é o grupo de autodefensores, que iriam fazer proposições e defender algumas atividades, enfim, em prol dos demais colegas. Seria a questão, né, a defesa do lema, nada sobre nós sem nós. Eles mesmos poderem pensar em ações que eles próprios serão beneficiados. Então, houve todo um movimento de campanha, houveram eleições extremamente democráticas entre eles. E foi eleito um grupo, uma chapa, que é a chapa do amor, que é esse pessoal que está trabalhando hoje. E eles pensaram diversas ações. Então, eles criaram o Cine Pipoca, em que todos os atendidos se reúnem para fazer uma sessão de cinema, com o detalhe que eles sempre pedem que não seja um filme infantil, nem um filme violento, que seja de acordo com eles, com a faixa etária. Eles reformaram as nossas lixeiras recicláveis, então, para poder ensinar os colegas a separarem lixo de forma adequada. Fizeram algumas proposições de oficina, que eles, inclusive, estão trabalhando para fazer a oficina de videogame, em que nós teremos jogos, então, um campeonato de esportes virtual, e também, entre as meninas, um campeonato de dança virtual. São várias ideias que eles propõem. Então, assim, agora, por exemplo, eles estão trabalhando muito para engariar fundos para ir para o Congresso Nacional. Nesse Congresso, vão se reunir todos os autodefensores do país, de todas as pestaloses, para pensar ações que possam ser, inclusive, atendidas dentro das instituições, e que eles possam ser beneficiados pelas próprias ideias. A oficina de padaria tem o objetivo de encaminhar para o mercado de trabalho, mas a maior preocupação das oficinas é a autonomia, né, na vivência e convivência deles. Nós trabalhamos a higiene, cumprimento de horários, respeito, tanto pelos colegas, quanto a todos os funcionários, né, exatamente como funciona o mercado de trabalho, né, enfim, para inserir eles e preparar eles para a vida, né. Essa é a maior preocupação que nós temos. E eu adoro fazer massa, e quem me ensinou fazer massa foi a Suzara. Suzara me adoro e eu adoro ela muito. Porque é legal, é muito divertido, e eu fico junto com meus amigos também, me divertido um pouco. Hoje em dia, com o sedentarismo, a gente vê que a gente tem alguns alunos, assim, gostam bastante de ficar sentados, são alunos bastante sedentários, então, estimular eles para o interesse, né, o interesse maior da atividade física e do exercício físico, dentro ou fora da pestalose, né. Trabalhar com adolescentes e crianças de diferentes deficiências numa mesma sala é um desafio muito grande para quem está em sala de aula. Porque tenho alunos de 12 com cognitivo de 12, mas eu tenho alunos de 20 com cognitivo de 12. Então, eu tenho que trabalhar a diferença da idade, da adolescência, mas eu também tenho a criança dentro dele. Então, é muito desafiador para quem está dentro de sala de aula. Mas, ao mesmo tempo, é muito gratificante também, pelo retorno que eles nos dão. É muito gratificante quando um aluno chega para ti e diz que fez alguma coisa em casa porque tu ensinou. O simples fato de amarrar um tênis. Para mim, trabalhar com os adultos com deficiência é muito bom porque eu posso ajudar eles, posso ser útil, posso fazer com que eles aprendam, com que eles se socializem, com que eles conversem, com que eles consigam interagir com os demais, né. Tem alguns alunos que ficavam só em casa, né, por ter passado da idade escolar, ficavam só em casa, ou olhando televisão, coisa assim. E aqui eles vêm, participam das oficinas, têm atividades físicas, né. A gente faz passeios, a gente sai com eles para pegar um ônibus, uma coisa assim. E dentro disso tem evoluído muito, né. Tem alguns que já conversam com outros, já saem na rua sem precisar a mãe junto, ou o acompanhante. Nós temos trabalhado com elas a parte musical, né. Essa parte mais música, não dando prioridade à questão de aprender o instrumento em si, mas primeiramente eles aflorar a parte musical deles, né. Essa questão de entender o sentimento que a música passa, se a música é triste, se a música é alegre, por que a gente sente a vontade de dançar quando a música é alegre, por que a gente sente vontade de chorar quando a música é mais triste. E desde que a gente começou esse tipo de trabalho, ele tem notado alguns resultados. Por exemplo, até a parte de cantar com eles, tinha uma menina que ela não falava muito através do canto em conjunto, ela começou a pronunciar algumas palavras mais legíveis, então tem sido bem proveitoso o projeto musical com os atendidos aqui no Pesalosa. E a música tem sido especial, por que toda vez que a gente chega aqui eles perguntam, hoje tem música? Hoje tem música? Amanhã tem música? Onde é que a gente vai ter música, professor? Então eles gostam dessa questão musical, eles se sentem bem, e a gente sabe que depois quando a gente sai da sala, eles saem nos abraçando, eles nos procuram. Então eu estou muito feliz e continuo acreditando, e muito mais hoje, que a música é um bem sim, para toda criança, adolescente, e mais essa parte que a gente não conhecia, tem sido muito bom, tanto para mim quanto para eles. E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Amor que sente, amor que vivia Ele cabe o amor Explosão de amor Compartilhe o amor Pestalose é o amor Delicado amor Explosão de amor Compartilhe o amor Pestalose é o amor Delicado amor Explosão de amor Compartilhe o amor Pestalose é o amor Delicado amor Explosão de amor Compartilhe o amor Pestalose é o amor Pestalose é o amor Pestalose é o amor Para que ele se sinta acolhido aqui na nossa escola É uma entidade sem fins lucrativos Que atende pessoas com deficiência intelectual Ou múltiplas deficiências São muitas atividades que desenvolvemos aqui Tudo visando a inclusão A participação O protagonismo deles E a qualidade de vida deles Muitos jovens Quando iniciam a aprendizagem Tem uma dificuldade em se locomover O ir e vir O transporte Então nós trabalhamos essa questão De eles conseguirem fazer as suas atividades sozinhos Eles querem também Exercer o seu papel de sair sozinhos No trabalho De poder interagir com as outras pessoas também Com seus amigos E poder fazer atividade normal Como qualquer outra pessoa Niquei é diferente do Niquei Todo mundo é igual E precisa respeitar Qual a pessoa tem dificuldade As famílias chegam pedindo ajuda Cheio de traumas, danos, né? Pedindo uma acolhida Um lugar para o filho Porque estão cansados de ver o filho sofrer E eles acabam sofrendo Então aqui a gente respeita Tanto a família Acolhe a família Respeita o aluno A participação dessas famílias também Junto com seus filhos A aceitação deles Nesse processo de inclusão De autonomia Protagonismo Tá sempre apoiando Liga para perguntar Ela se preocupa Não é só a questão deles Estarem aqui dentro, né? É bom Tu sente acolhida Eu fui muito bem acolhida aqui E ela também Porque ela progrediu bastante Hoje a Luana socializa E ela ama a escola Para ela A melhor coisa Para ir para a escola Estudar é bom Para aprender Passar de ano O objetivo da aprendizagem É capacitar os jovens Inserir eles no mercado de trabalho E acompanhar eles Durante o processo Então, durante todo esse percurso Tanto a parte teórica Quanto a parte prática A pestalose E a equipe de profissionais Fazem esse acompanhamento do jovem Esporte de rendimento A gente tem o futebol E uma equipe de atletismo É uma melhora na autoestima deles Logo que eles iniciam Eles não tem essa concepção Essa consciência Do potencial Que o corpo deles Onde pode chegar Com a dança Com o ganho Na coordenação motora A consciência espacial E a consciência corporal Então eles vão evoluindo E percebendo O quanto eles também podem criar Eles conseguiram chegar Onde talvez Nem eles imaginassem Que eles pudessem ir A gente tem esse ar livre Que é a horta E que é o jardim Domuda para eles Levarem para casa Para eles terem esse cuidado Essa responsabilidade As mães mandam para nós Filmagem deles Fazendo salada em casa Fazendo pão Os apoiadores São de suma importância Sendo nós Uma associação filantrópica A gente busca sempre Parcerias Doações Para conseguir manter Eles crescem imensamente Assim São adultos Hoje Com sonhos E com objetivos É muito prazeroso Tu ver que o aluno Alcançou aquilo Que a gente ajudou A construir Eu sou feliz E Aqui é a casa deles A importância da Pestalada é gigantesca Assim na vida deles né E aqui nós somos a favor da inclusão Que eles encontram Carinho Amigos A gente tenta fazer um resgate Do aluno Para que ele se sinta acolhido Aqui na nossa escola É uma entidade sem fins lucrativos Que atende pessoas com deficiência intelectual Ou múltiplas deficiências São muitas atividades que desenvolvemos aqui Tudo visando a inclusão A participação O protagonismo deles E a qualidade de vida deles Muitos jovens Quando iniciam a aprendizagem Tem uma dificuldade em se locomover O ir e vir né O transporte Então nós trabalhamos essa questão De eles conseguirem fazer as suas atividades sozinhos Eles querem também Exercer o seu papel de sair sozinhos No trabalho De poder interagir com as outras pessoas também Com seus amigos E poder fazer atividade normal Como qualquer outra pessoa Nikkei é diferente com Nikkei Todo mundo é igual E precisa respeitar Qual a pessoa tem dificuldade Famílias chegam pedindo ajuda Cheio de traumas Danos né Pedindo uma acolhida Um lugar pro filho Porque estão cansados De ver o filho sofrer E eles acabam sofrendo Então aqui a gente respeita Tanto a família Acolhe a família Respeita o aluno Participação dessas famílias também Junto com seus filhos Aceitação deles Nesse processo de inclusão De autonomia Protagonismo Tá sempre apoiando Ligando Perguntar Ela se preocupa Não é só a questão deles estarem aqui dentro né É bom Tu sente acolhida Eu fui muito bem acolhida aqui E ela também Porque ela Progrediu bastante Hoje a Luana socializa E ela ama a escola Pra ela a melhor coisa é vir pra escola Estudar é bom Pra aprender Passar de ano O objetivo da aprendizagem É capacitar os jovens Inserir eles no mercado de trabalho E acompanhar eles durante o processo Então durante todo esse percurso Tanto a parte teórica Quanto a parte prática A pestalose E a equipe de profissionais Fazem esse acompanhamento do jovem No esporte de rendimento A gente tem o futebol E uma equipe de atletismo É uma melhora na autoestima deles Logo que eles iniciam Eles não tem essa concepção Essa consciência Do potencial Que o corpo deles Onde pode chegar Com a dança Com o ganho na coordenação motora A consciência espacial E a consciência corporal Então eles vão evoluindo E percebendo O quanto eles também podem criar Eles conseguiram chegar Onde talvez nem eles imaginassem Que eles pudessem ir assim A gente tem esse ar livre Que é a horta E que é o jardim O Domuda Para eles levarem Para casa Para eles terem esse cuidado Essa responsabilidade As mães mandam para nós A filmagem deles Fazendo salada em casa Fazendo pão Os apoiadores São de suma importância Sendo nós Uma associação filantrópica Então a gente busca sempre Parcerias Doações Para conseguir manter Eles crescem imensamente São adultos Hoje com sonhos E com objetivos É muito prazeroso Tu ver que o aluno Alcançou aquilo Que a gente ajudou A construir Eu sou feliz aí Porque a gente já viu E com sua vida Então a gente chica Que procurou E aí Que procurou Com honestidade Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto